E sabe o que eu queria falar com você? Do Último Homem-Aranha, mano. O que você achou? Eu vi esse vídeo e tal. Eu achei uma obra-prima, cara. Mano, você fazia vídeo... Um milhão de views em um dia, assim, tipo, falando desse... Ficou muito hypado, né, esse Homem-Aranha, mano? Fica muito hypado, fica muito hypado. Cara, assim, tipo... São momentos que, quando acontece, realmente, o canal dá uma subida. Quando aconteceu, por exemplo, na fase Vingadores de Guerra Infinita pra Ultimato. Credo. Porque o filme não acabou, né? Nossa, eu assisti muito o seu canal nessa época. Pô, que legal, que legal, que legal. Era muito bom que você traz muita coisa, tá ligado? Traz umas visões que a gente não tem. Umas informações, etc. Ah, mas isso é maneiro pra caramba. Discutir esse tipo de coisa não é maneiro, cara? Nossa, mano. É gostoso pra caramba a gente ficar... Porra, e tem gente que não gosta. Olha o Peter fazendo outra teoria. Porra, mas eu... É que é legal. Isso é que é legal, cara. E várias teorias que você fala, acontece. Acontece. Várias que eu falo, não acontece também. Mas, cara, eu não tô lá pra falar assim, eu acho que no próximo filme do Homem-Aranha vai aparecer o Godzilla. Porra, isso é sacanagem. Eu não vou falar isso. Mas após que estivesse em off, eu ia falar assim, vocês iam curtir. E de margem ia brisar. Godzilla, Peter. Por quê? Mas assim, esse filme do Homem-Aranha pra mim foi uma obra de arte, cara. E eu fiquei impressionado como a Sony e a própria Marvel também conseguiu esconder até o último minuto, cara. Que eles iam aparecer, os dois, né? O Tobey Maguire e o Andrew Garfield. Mas você já sabia. Sim. A gente tinha sentimento, né? Sim. Eu já, por algumas informações, tinha recebido lá. Ah, você tem informações internas? Que os seres humanos... Ah, eu acho que eu tenho, cara. Os seres humanos normais não têm? Digamos que sim. Eu acho que eu tenho, é foda. Mas, mas... Não quer complicar ninguém. Contato, contato. Eu creio que sim, eu devo ter. Sim, sim, sim. Mas não é sempre, não. Não é sempre, não. Só vou achar que, pô, ah, o Peter tá metido aí. Mas não é isso, não. De vez em quando chega alguma coisa. Como já chegou pra mim também coisas... Caramba, é verdade? É verdade. Cheguei na hora do filme e não tinha nada acontecendo. Então, assim, tem umas coisas que acontecem mesmo. Mas, assim, mesmo a gente tendo várias pistas de que os dois iam aparecer, ninguém tinha certeza. Ninguém tinha certeza. Eu não tinha certeza também não. E agora eu acho que o cinema descobriu o poder da nostalgia. Então eu acho que vai ser muito mais comum a partir de agora, a partir desse filme do Homem-Aranha, a gente ver a presença de personagens mais antigos. Principalmente com essa coisa de multiverso. Vocês estão ligados nisso, né? Porque agora multiverso pode fazer qualquer coisa. É, isso abriu uma porta infinita, né? Pô, cara, eu vi ontem, não sei onde que eu vi, que existe a possibilidade do Flash fazer uma ponta no filme do Doutor Estranho. E o Doutor Estranho, uma ponta no filme do Flash. Nossa! Porque um filmou no set do outro e tal. Só uma pontinha, os dois estão fazendo multiverso. Cara, isso já aconteceu nos quadrinhos, ok? Muita gente fala que é impossível e tal. Eu também acho bem difícil por conta de papelada, né? Porque o Warner com o Sony, com o Disney, acho complicado, né? Mas uma coisa que eu acho que seria totalmente maneiro demais isso. Muito louco. Mas aí, mano, os caras podem chegar, tanto os caras da Marvel e da Warner que falam assim, mano, vamos encher mais o cu de dinheiro agora? É, vamos mitar. Mas sabe qual é o grande problema, Irão? O quê? Como é que vai ser divisão da grana? Você é dono da DC. Tá. O mítico é dono da Marvel. Eu já sei que eu tô inferior a ele. Muito, muito. Você não jamais saberia isso. Você jamais saberia isso. Não, eu sei. Aí o mítico vai falar assim, peraí, meus filmes estão dando uma bilheteria. Sim. Eu vou querer mais. Você vai falar assim, não, peraí. Aí chega assim, vai ter uma porrada agora do Thor, do Super Homem. Quem que vai ganhar? Quem que vocês vão querer que, pô? Imagina, o mítico vira assim, não, o Thor tem que ganhar, o Thor tá mais em alta agora. Eu falei, o Superman é o meu principal personagem, não posso perder. Então é muito complicado. Mexe com dinheiro, mexe com papelada, mexe com alcance, cara, mexe com vaidade. Eu acho que tinha que ser nós três falando assim, mano, Thor e Superman, quem ganha? Eu acho ligeiramente que nessa se... Caralho, o Thor ia ganhar. Você acha? Eu acho. Com o roteiro. Olha, dos cinemas eu tô vendo... Você criou essa, você copiou essa com o roteiro. Ah, tô com o meu parceiro. Quem que ganha essa? Ah, assim, nos cinemas eu consigo ver a vitória do Superman, cara. No cinema, sim. Nos quadrinhos eu acho complicado pro Superman. Ah, tem essa diferença. Eles não... Assim, existe sempre uma adaptação parcial. Por exemplo, alguns personagens são upados, outros são nerfados. Acontece isso. Eu posso dizer que, por exemplo, o Capitão América, no cinema eu vejo ele upado. Ele é mais forte, porque ele segurou um helicóptero, né? Segurou um canto, segurou outro canto. Eu não vejo ele fazendo muito isso nos quadrinhos. Não me lembro, não me recorto. A galera vai lembrar aí. O Thanos, por exemplo. O Thanos foi nerfado. Ele é muito mais poderoso nos quadrinhos. O Thanos foi nerfado? Então imagina o que é o Thanos. Não, o Thanos é muito mais poderoso, cara. Pô, tem controle sobre a própria composição molecular dele. Ele faz muita coisa. Como assim? Ele dissolve? Você sabe, na saga Infinito, só pra vocês terem noção. Na saga Infinito, que ele vai coletando as joias do Infinito, a primeira, ele não tinha joia nenhuma. Aí ele foi atrás da joia do poder. Essa joia do poder tava com um personagem chamado o campeão. O nome dele é o campeão, porque ele vai de planeta em planeta ganhando o campeão de cada planeta. Ele mete a porrada. Caralho. Mete a porrada. O Thanos foi lá, esse campeão, que mete a porrada nos campeões de cada planeta, tava com a joia do poder. Que porra, desse cara o quê? Poderoso. Aumenta o poder do cara. O Thanos foi lá, meteu a porrada no cara e pegou a joia. Nossa, mano. O cara já tava com a joia. Já tava com a joia, exato. Mano, o Thanos é muito poderoso. Mas imaginei esse Thanos no cinema, seria muito difícil vencer um cara desse tipo, não precisaria nem de joia, né? Passava o rodo naquela liga dos... Não, na... Nos Vingadores. Pô, então se o Thanos quisesse mesmo, ele não tinha nem filme. Isso. Mas o Igão tá certo. Tem alguns personagens que, se forem totalmente adaptados, não tem filme. Acabou. Existe agora, por exemplo, possibilidade de entrar o Sentinela. Se adaptar ele certinho, tipo, não tem filme. Acabou, cara. Ele vai passar o Serói em todo mundo. Tem personagens que, por exemplo... O Sentinela é da Marvel? É da Marvel. Então, por exemplo, se... Ele é verde e azul... É... Amarelo. Amarelo, né? É, é. Porra, o Mítico tá mandando. E a Wanda, por exemplo, se pegarem o poder da Wanda completamente, como ela fez na Dinastia M, na saga de Dinastia M, que ela olha e fala assim, no more mutants, sem mais mutantes. Acabou, exterminou os mutantes só com a fala dela. Ela alterou a realidade inteira. O quê? Ela é assim? É. Nossa, mano. E quem que é o vilão mais poderoso? Você tem muitos vilões, cara, que... Às vezes tem uns que não consideram nem vilões. Por exemplo, as entidades são muito perigosas. Por exemplo, você tem os Beyonders, que são uma raça muito, muito... Eu diria até semi-onipotente. Que muita gente vai falar, Pedro, isso aí não existe, né? Porque ou o cara é onipotente ou não é. Ou ele tem poder pra tudo. Mas no quadrinho a gente vê que inventa isso. Mas... Já teve duas aparições. Duas vezes... Três vezes, né? Mas vou falar de duas aqui. Que o Beyonder, essa entidade, apareceu nos quadrinhos. Uma foi em 1984, em Guerras Secretas. Que eu acho que a Marvel quer adaptar essa saga agora. Inclusive, o roteirista dessa saga já foi contactado, inclusive. E essa saga, o quê que acontece? O Beyonder, que é uma entidade super poderosa, une todos os personagens da Marvel. Tipo quase todos, né? Heróis, vilões, tudo num planeta que ele monta. E ele bota um contra o outro. Quem conseguir vencer vai ter os desejos realizados. Então você via, porra. Herói contra vilão foi uma coisa espetacular. Foi ali que surgiu o uniforme preto do Homem-Aranha. Foi nessa Guerra Secreta. Ele achou um uniforme caramba que, com pensamento, tomava conta do corpo dele. Aí ele foi pra terra descobrindo que aquele uniforme estava tomando... Parasitando o corpo dele. Enfim. Aí, mais pra frente agora, em 2015, teve outra saga Guerra Secreta, que a gente chama de Guerra Secreta de 2015. Ah, e deixa eu só te falar. Essa de 1984, vocês vão falar, pô, o grande vilão foi o Beyonder. Você acabou de falar, né, Pedro? Não, foi o Doutor Destino, sabe? Vitor Bondum, do Quarteto Fantástico. Aquele com aquela roupa... Que se estica. Não, o que se estica é o Quarteto Fantástico. É. Mas tem um vilão, eles têm um vilão. Que é o Doutor Destino, aquele com aquela cara medieval, com aquela lata na cara, com aquele capuz verde. Então, esse cara conseguiu passar a perna no Beyonder e pegou o poder do Beyonder pra ele. Beleza, isso é 1984. Agora, em 2015, aconteceu outra saga gigante também. Só que dessa vez não era mais um Beyonder, eram vários Beyonders. E esse cara, de novo, o Doutor Destino, conseguiu pegar o poder de todos os Beyonders pra ele. Então ele remodelou todo o multiverso. Ele passou a ser o deus do multiverso. Nossa, com esse aí é... Não, personagens desses não tem o que fazer. É muito difícil. E, tipo assim, então qual que é o fim dos quadrinhos? Porque se tem personagens tão poderosos assim, mano... Não tem fim. Vai acontecer no... Sempre tem, presta bem atenção, um Batman, ok? Um cara de estratégia, tipo um Reed Richards, alguém que... Não, tem essa fraqueza. Descobre sempre alguma coisa. Consegue driblar. Consegue driblar. É, isso aí, um Ronaldinho, né? Fazer um rusebé no cara. Cara, é muito foda conversar sobre essas coisas e conversar com alguém que manja, né, mano? Porque a gente sempre quer falar de desenho, de anime, dessas coisas. E aí, o que a gente sabe é muito raso. É. É.